Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha com 1 aqui no canal do Wack a Mais, com prazer ter vocês comigo, e nesse momento eu estou anexando o REST, vou esperar deixar alguns pontos ali e terminarem, estou investindo ali 10 pontos por mês, não é ruim, 65 meses eu vou fazer, cara, o que você está fazendo, ó, você sai pra lá, ninguém se importa com você, é na sua, hein, é aí você, poderia ser meu amigo, por favor? Deveria ser meu amigo, uau, o cara tem 72 regimentos, caramba, Estela, quer ser meu amigo? Não, ok, tudo bem, não quer, não quer, falando nisso eu tenho que setar um inimigo aqui, um rival, ué, minha França ou Milão? Eu não quero nenhum, nenhum desses, eu realmente não quero, Milão é um, é um, é um belo aliado, né, e ele ainda é aliado com a França, E a Boêmia é aliado com a Polônia, com a Commonwealth, e com o Brandeburg, inclusive E a França é a França, né, a França é suicídio, cara, eu tenho mais exército que a Boêmia, sério Então tu faz aquilo ali, simplesmente clica, o que é isso? Novos estados, tudo mais, Preciso dessas duas províncias aqui, aí eu vou conseguir clicar aqui, ok, Então, Áustia, meu próximo objetivo com você é ter essas duas províncias, Tô quase no meu limite de novo, Eu ainda não consigo clicar Na minha, no meu próximo grupo de ideias, ok Dá dois cliques aqui Por que eu tô fazendo isso, galera? Além disso, eu estou ganhando Printing Press, né, Às vezes que eu clico ali, então, vale a pena Ué, aqui tá indo mais rápido Você ainda não foi convertido? Você não está sendo convertido? What? Eu sou missionário Tá aqui embaixo Ok Ah, eu gostaria Eu tô muito acima A quantidade de Tá, eu vou rolar alguns generais Um, dois, três Vamos deletar alguns generais ruins Esse cara aqui Esse cara aqui é ruim Ah, quem mais? E esse cara aqui, talvez Mas tem Sage De Fire E esse cara aqui, vai Pronto Deu um pouco de arma profissional E eu gostei dos pontos Então, no final das contas, eu acho que vai dar pra Outro rendimento aqui Tá vendo alguém pra cá O cara treinou Uau, boa Vou colocar mais um rendimento aqui Perfeito Ahn Eu tô fazendo muito dinheiro Oito Ducatos de War Reparentions, né Acho que isso quer dizer alguma coisa Dois, zero, cinco De Florence Como eu disse, Florence Ia ser uma bela fonte de dinheiro Eu comentei isso Galera, eu vou ter que colocar Milão Mesmo como inimigo Porque eu não gostaria Pelo menos Eu meio que gosto de ter Milão Como aliado Milão é um bom aliado Ok Não quero fazer corn isso aqui Aqui tá ok Ah, falando nisso Eu quero pegar coisas desses caras Vou fazer somão de Esse aqui Perfeito E eu quero com a nobreza Com certeza Preciso de opinião com o Burgund Acho que minha opinião com o Burgund É É boa Ok Opinião com o Burgund A gente consegue isso Vou mandar 15 De loyalty Ok Definitivamente ok Deixa eu chamar Vou justificar essa guerra aqui De uma vez por todas Mais cara de volta Vamos fazer essa coisa aqui Com o Burgund O mais rápido possível Pro Relations E daí eu vou pegar Mais terras dos meus Dos meus estados 159 É O único problema aqui É o clero Talvez Mas eu acho que vai dar tempo Preciso de 100 de opinião Com o Burgund Ok Eventualmente a gente vai conseguir Eu acho Mais lugar convertido com sucesso Eu quero muito converter esse lugar Ah eu não consigo Ah Tem o ReligioZio lá Vai ter esse lugar aqui então Esse lugar aqui Eu posso desativar o edito Falando em edito Aqui tem um edito Ativo de Institution Spread Eu deveria ativar o Institution Spread aqui também Tá Porque simplesmente Está espalhando bem ali Nessa região aqui não Essa região aqui Principalmente Essa província aqui Está espalhando bem Não sei exatamente por que Mas ela está Talvez por ser protestante Talvez fica escrito ali Não Porque ela tem uma província Que já abraçou O protestantismo Perto Fiquei errado Quero clicar aqui Não Você não tem Ah você tem Mens já abraçou Cara de novo Pronto Sempre estou no meu limite De pontos Galera Não faz Não tem culpa Certo Minha capital já é Já tem 34 Desenvolvimento Estou jogando Tal sem querer Basicamente Falando em jogar Tal sem querer Eu poderia desativar Meus fortes Mas eu acho que Eu não vou não Porque eu quero manter Meu army tradition Quero dar uma segurada Aqui no army tradition O máximo possível Mais um tick Eu vou conseguir Os estados Certo Ok Maravilhoso Então agora Eu vou pegar Território deles Eu consigo pegar Sem que eles reclamem Maravilhoso Isso significa Mais dinheiro ainda Mais manpower Mais tudo Ok Eu quero Construir isso aqui Eu lembro que tinha lugares Que valeria a pena Perfeito Não você Isso aqui Talvez Não Talvez barracks mesmo Um, dois, três Também valia a pena Nesses lugares E aqui eu quero Perfeito Está a nossa grana O papa foi eleito E eu gostaria Do meu prestígio Ele interesse National tax National tax Será? Mais dinheiro ainda 10% Ele iria um Ducato a mais Mais ou menos Não sei se vale Tanto a pena Não me lembro exatamente Por quanto tempo Agora o prestígio Dar uma segurada Não seria ruim Com o prestígio Vai Vou dar uma segurada Nesse prestígio Aqui Um novo cardeal Para mim Boa Obrigado É nóis Um cardeal Significa que agora Eu faço mais pontos De influência papal Está vendo? Para eu ter um cardeal Eu tenho Mais 1.5 De influência papal Por ano É bem forte até Spawn de cardeal Sempre é bom E eu realmente Quero converter Essa província Eu preciso dela Mas para isso Eu preciso declarar Guerra em você Você garante A independência De alguém ali E para eu fazer Isso aí Seria loucura Cara Cara Eu posso Eu posso Te reeleger de novo Uau Eu vou Quero virar uma monarquia Então ok E de novo Eu estou com os pontos ali Vamos rolar aqui Mais 3 4 generais 1, 2, 3 4 Pronto Vamos chutar os piores Você 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 Esse cara aqui Não é ruim Ele é bem decente Esse cara aqui Tem 2 Então eu quero ele Tchau para você Eu preciso chutar mais um Esse cara aqui é muito bom Uau Esse cara aqui é muito forte Inclusive Você deveria estar aqui Wolfgang Uma coisa assim Deveria estar nesse aqui Porque se você subir mais um pipe Ainda vai ser Extraordinário Esse cara aqui é mé Mas ele é melhor do que esse Certo Eu acho que é Tchau para você Pronto Ok Tentado de paz Alguém pode declarar A guerra em mim Vou dar mais alguns cliques ali Para não ter problema Me mantenho Produzindo muito ponto Tipo muito ponto O power projection Está lá em cima Cara Eu vou ter que setar Algum desses casos Como inimigo Eu deveria ser O que é isso? Bumber Bum Bum Onde é Bumber? Aqui Essa província Eu posso ganhar mais Strength power Tax Local menos power Tudo inútil Tanto faz Taxa vai Pode ser Pro relations Com a como Foi no máximo Perfeito Deixa eu mais cara De volta aqui também Legal Eu quero Ah Eu esqueci de olhar Galera Ixi Falta muito ponto Aqui ainda Eu meio que quero Terminar os três Pertos Alate Nath O que que eu quero Construir Spy Network Acho que em você Não Eu quero O próximo cara Que eu deveria Atacar Seria esse cara Aqui Para eu tirar Isso aqui Então Eu vou construir Spy Network Nele Mas que eu já Tenho uns Clans Nele Tá vendo Galera Construir Spy Network Nele Vai diminuir O impacto Da expansão Agressiva Quando eu tomar Esses territórios Então Faz sentido E com esse Outro Cara Que está Livre Talvez Em você Porque também Vai ser Um dos meus Targets Eu não sei Se eu quero Me juntar A essa Loucura Aqui A bohemia Se juntou De cá No lado Católico Aqui Vê de que lado Como o elfo Vai se juntar Também Seria interessante Me juntar Aqui E desmantelar O H&R Mas Eu não estou Totalmente Convencido Que vale a pena Vou pegar Isso aqui O próximo Grupo de ideias Tem que ser Um grupo de ideias Militar Com certeza Vai ser Ideias Aqui em cima Vai valer Muito a pena Deixa eu olhar Uma coisa Estou nove anos A frente do tempo No Forte Nível 4 Meio que quero Pegar Essas duas Coisas Já Posso até Colocar O foco Aqui Para finalizar Isso rápido Ok Acho que vale a pena Vamos trocar o foco E vamos pegar Essas coisas Aqui Thank you Very much Mais um Define O mais interessante Das ideias ofensivas Está aqui Seja ability Aqui em disciplina E Também Nos editos Os editos Das ideias ofensivas São maravilhosos Inclusive Os dois editos Que eu tenho Habilitados São maravilhosos Dois dos três Isso que eu queria dizer Os dois caras Desceu E cá Também Thank you Já cliquei Viu Próxima ideia Não sei o que vai ser Administrativa Talvez Ah então O que que rolou ali? Religiozio sumiu? O que que está rolando? Ok Trade League Veneza está remontando A Trade League dela Aparentemente 15 do caso Uau Outra coisa Posso converter mais coisas? Posso Converter essa província Não é que quero Eu consigo Ativar o edito aqui Eu acho que sim Força religion Perfeito Os editos estão corretos Essa província aqui Também é protestante Também é E provavelmente Não Eu não consigo ainda Porque eu tenho religiozio Até 62 Ok Mas vai sumir Antes de eu converter isso aqui Eu acho Vou ter essas coisas de volta Vai ser bem interessante 90 de religious unit Eu realmente quero virar monarquia de novo Posso construir coisas Barracks talvez Mais um clique aqui Perfeito Tentando reconstruir meu manpower A alça deve estar de mal a pior né galera Ela realmente deve estar Ela não deve estar bem não Vou ativar sala de novo Um monte de aliado Um monte de aliado Perdão Workshops não Barracks 42 Perfeito Carlos Belli Contra quem? Contra Salzburg Whatever Peraí Por que? Salzburg O que você fez? Talvez não seja tão whatever não 0.06 Minha Spine at work aqui Uau Tipo Eu nunca mais faço Spine at work nesse cara Até quando vai meu claim aqui Eu vou até olhar isso Isso é importante 1 de maio de 81 Ok É um claim demorado Deixa eu chamar esse cara de volta Minha Spine at work contra esse cara Tipo Nunca mais vai Vai dar certo Dortmund vem Declarar a guerra nesse cara Não é ruim Mas Colisão A minha colisão A minha colisão ainda está muito alta Muito acima do que eu aguento aqui Então Eu realmente tenho que esperar Tem muito que eu posso fazer As ações podem entrar em guerra comigo E eu acho que eles são Um dos caras que podem Entrar na colisão Vamos nisso Ah eu estou com o caso De recuperação de formato Mas está ok Esperar mais um ano Para agir de qualquer forma Deixa eu dar uma olhada Quantos pontos que é para Anexar esse cara mesmo? Uau A opinião dele está errada 127 pontos para você 65 pontos para você Eu tenho que melhorar a relação com vocês Posso deixar essa relação tão baixa não Cara Esse aqui nem está subindo Deixa eu chamar esse cara de volta Construir Aparentemente Espire Nesses caras Está sendo mais complicado Do que eu imaginava Deixa eu fazer um providente Com você também Posso deixar isso aí cair não Porque quando eu quiser Anexar vocês Teria problemas Só para analisar de novo Isso aqui é 127 pontos Então mais ou menos Quando isso aqui estiver em 20% Certo? Faltando 20% Um pouco antes talvez Um pouco depois Ok Os caras continuam treinando Maravilhoso Como é que está isso aqui? 15 já Maravilhoso Será que eu ganhei Force Limit? Ganhei mais 2 de Force Limit Vou construir um exército aqui Vou ganhar um Force Limit Construir um exército Provavelmente esses caras Estão com uma boa Reserva de mercenários Certo? 128 do Cato Só o 10 de Prestígio Deu dinheiro Why not? Posso Construir mais coisas? Courthouse talvez? Aqui em Augsburg? Faz a pena né? Vamos fazer isso? Why not? Ok Felizmente aquela Desacelerada né Agora eu não tenho o que fazer Vou usar o militar Para todo lado Alguém é um monte de província Agora né Inclusive qual que é o meu Development? 349 391 Caso eu tivesse Abraçado A instituição Nós ainda não somos Um Great Power Isso é verdade Conflito com o Salzburg Continua fazendo zoeira ali Ele é pontos diplomáticos Porque não Também Os dois caras Estão travados em 100 Quanto que isso aqui Está ticando bem de sal? Deixa eu olhar O que está rolando aqui? Não, não quero Cara, eu realmente Vou precisar de um rival Meu Power Project Estou caindo demais Oh, boas as ações É nóis Caramba Seu lindo Posso construir coisas né? Uau Posso construir uma coisa Muito boa aqui na verdade Posso converter coisas também? Posso também Eu quero converter Essa província aqui Se possível Ok Porque isso aqui está tudo No mesmo estado Está vendo? Acho que vale a pena Eu queria fazer Ah, eu quero mandar um insulto Para ele Esperar um tic Enquanto que está subindo Espero que não Não por muito Ok Tomar esse cara de volta E vamos Mandar um insulto E gastar prestígio nisso Para eu subir um pouquinho De meu Power Project Pum Ok Toma Esse insulto aí na sua cara Estou melhor na relação com você? Estou? Vou continuar melhorando com você Ok? Para quando eu precisar Anexar vocês Eu não tenho problema Brilliant Que insulto é de Reform Ideacose Etc Maravilhoso Eu poderia estar pagando Um cara nível 3 Agora aqui Poderia Eu poderia até Aparentemente evoluir Isso aqui não é Cara Eu estou gastando 295 pontos Para pegar isso aqui 6.2% Por causa de Innovativeness Uau Uau Olha a quantidade de desconto Que a gente está ganhando Olha Holy cow Muito forte Muito OP Ok 78% Acho que mais em dois meses Eu preciso começar a anexar você Certo? Ok De fato Você é Trant Você está em Bradens Então o Trant está aqui embaixo Pronto Vamos estar de volta Vamos começar a anexar Perfeito Isso aqui Começa Terminar juntos Eu perdi meu cara Isso é ruim Esse cara aqui 150 pontos 150 Ducatos Mais 10 Uau Caro Bem caro Nesse caso aqui Nesse caso aqui Um desses líderes É exatamente interessante Eu gosto bastante Do Fort Defense Fort Defense guy É Extremamente forte Vou chutar esses caras aqui Simplesmente para ter um cara Da moral Da disciplina Na reserva São mais interessantes ainda Certo? Disciplina Perfeito Cada disciplina Já Me deixa feliz Esse cara aqui agora Estou Gastando 10 pontos Por mês aqui Perfeito Então No sexto mês Eu começo a anexar você Certo? Não Não, não 75 pontos No total Para faltar 75 Você tem que estar com 70 pontos? Não O que acontece WTF Ele está com 50 Com 60 Porque vai faltar Alguns pontinhos Como se fosse 130 Ok Vou pegar o time Perfeito Quero renovar com esse cara Com certeza Esse cara É o eterno Ele deveria chamar Cynic Richard Von Nemeth O eterno E ele tem Early Arm Tradition Decay Uau Não tinha reparado nisso Parabéns meu filho Por isso O maior Arm Tradition Não está caindo Hum Cadê? O que eu estava olhando? Você não Mais Três meses aqui Um Dois Ah, o cara morreu Droga Isso que dá, né Vamos pegar o Candidato Militar Acho que é melhor Que pena Eu vou releger esse cara Até Até a minha Tradução de República Cair ao máximo Tá bom? Perfeito Consulting Cost 10% Não sei se ele exatamente ora Mas tudo bem Vou começar a anexar esse cara Pronto De acordo com as minhas contas Isso que vai terminar Mais ou menos junto Talvez eu tenha errado Esse aqui É, esse aqui vai terminar primeiro Eu errei esse aqui Tá A conta de rest Rest vai terminar primeiro E os outros dois Em teoria É pra terminar junto Tá fazendo 20 fucking do caso What the fuck Ahm Espaço com mais um rendimento Vamos fazer A alça está justificando Guerra em mim Por algum motivo Liens Acho que é lá na alça Não é? É Só pra ver isso aqui Tá com um pouquinho De unrest É ruim É isso, tá ok Poderia Acho que vocês ali É o suficiente Pra Derrubar esse unrest Se não for Pelo menos Vai Diminuir A quantidade de unrest Que eu tenho ali Certo? É Diminuiu Consideravelmente Eu tô com cara de unrest Já Quero bastante terminar isso aqui Leader militar me deixou Tomara que não seja Nenhum que eu estou usando Não é? Cara, esse cara tem Três pipes Uau Não quero rolar Leaders agora Não é a hora Oh crap Eu não posso Clam Tá Deixa eu olhar uma coisa 68 Perdi dois claims Em você de uma vez Uau Eu quero Eu quero entrar em guerra Com esse cara Eu preciso entrar em guerra Com esse cara Talvez isso atrapalhe Um pouquinho Esses caras aqui mesmo Se tá ok E eu estou quase Consumindo meu claim Em você Ok Eu realmente quero Entrar em guerra Com você Você tá garantindo Independência de alguém Não interessa Sofrendo um pouquinho De Ok Vou colocar outro líder Aqui Com o Siege Não quero que esses caras Fiquem sofrendo atrito Basicamente Aqui na marca Tá fazendo alguma zoeira Vou declarar a guerra Desse cara Aqui Eu devia ter clicado Aqui já Não sei porque Eu não cliquei Excesso militar de monstros vou soltar um vassalho novo ali. Será que eu espero para soltar um vassalho novo? Acho que eu vou esperar. É um mês só. Um mês só. Vai ser anexado esses caras aqui embaixo? Ok. Maravilhoso. Não vou clicar aqui. Não vou clicar aqui. Prestígio. Prestígio. Anexei dois caras de uma vez? Uau. Então, pera. Ele está bem acima do meu limite. Contudo, isso aqui é um belíssimo lugar que eu nem preciso fazer cor. Então, não gasto pontos aqui. Maravilhoso. E essa província aqui também é boa. Também vou fazer isso. Talvez isso me dê algum cap aqui de soldados, tá? Para eu não ter que deletar esses caras e perder um... Cavalaria eu vou deletar. Cavalaria não rola. Aqui embaixo, se você tiver cavalaria, eu também vou deletar. Perfeito. Cavalaria não rola. Conversão feita com sucesso. Vamos para a próxima. Deixa eu desativar isso aqui. Sem dúvidas. Mano, tique. 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 Um force nível 2. Na verdade, vai ser um force nível 3 no total. O cara já reparou que eu estou declarando guerra nele aqui, né? Eu quero... Deixa esse cara ser anexado. Ah. Suíça é meu rival de novo, ok? Que isso. O que é isso? Tá. Eu prefiro perder o Arm Tradition. Mixei. Perfeito. Se eu venho para cá, como é que está o meu limite? O meu force... O meu... Force Limit. Não está dos melhores, não. Isso aqui já é uma coisa. Então, está tranquilo. A autonomia está lá em cima. Esse lugar aqui também já era, então... Também automaticamente entrou. O lugar aqui poderia me prover mais coisas isso aqui. Mas... Mas ok. O Force Limit está ok. O que não está mais habilitado? Nossa, não está me dando pontos mais. Por quê? Ah. Isso aqui é territórios. Whatever. Não vou clicar aí, não. Vou colocar um líder aqui. Pode ser você. Vou clicar nessa guerra. Let's go, baby. Let's go, baby. Não quero que ninguém venha comigo. Dortmund vai vir. Onde está Dortmund? Aqui em cima. Dortmund aliás, de Utrecht e Lens, whatever. A Áustria viria se eu chamasse de Kobeligian. Então não rola. Vou tomar isso aqui. Perfeito. Vem para cá. Não serve para cá. Se eu venho para cá. Talvez. Vamos esperar ele travar a movimentação para cá. Travou. Vamos pegar ele. O que é que eu estou sofrendo tanto? Deve ter rolado mal para caramba. Sofri numa batalha que não era para eu sofrer. Esse cara vai vir para cá. O que? Onde você está indo? O que? Vou lá para Dortmund? Ok. Deixa eu dividir esses caras em dois. E esse exército aqui vai pegar Dortmund. Eu deveria ter liberado o vassalo. Eu acabei esquecendo. Deixa eu clicar nisso aqui logo. Não, não quero. Acabei esquecendo, galera. Esqueci completamente, inclusive. Mas ok. Galera, eu vou encerrar. Uau. Já passou um monte de tempo aqui. Eu não tinha visto. Mas que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.